Cara, é sensacional. O upsell aqui do parque da Universal é sensacional. A gente foi lá, a gente entrou na fila querendo comprar um ingresso simples, que custa quanto? 190 dólares, né? 190 dólares. 190 dólares. E a gente olhou e falou o seguinte, ok, 190 dólares, faz sentido. E aí o cara falou, bom, vocês querem pegar o Express, no fura-fila, né? Aí ele falou, não, será? Mas, sei lá, vale a pena? Aí ele falou, olha, hoje, por exemplo, as filas estavam com duas horas de espera. Quer dizer, é óbvio que duas horas de espera é muito tempo, ele sabe disso. Só que o mais bacana é que não tem lá, tem o Express ali, fala, pega, cumpre o Express, só que não fala o preço, obviamente, né? Só que o Express é 300 e pouco, né? É isso? O Express é 350. 350, depois tem isso aí já com as taxas, já ou não? Não, mais a taxa. Mais a taxa. 350 era o Express, então já é o dobro, já. Legal. Aí ele chegou e falou o seguinte, você gostaria de uma experiência VIP dentro da Universal? Eu falei, ó, interessante, conte-me mais sobre isso, né? O que é a experiência VIP? Um grupo exclusivo de 10 pessoas em que um guia vai levar você express, né? Para você não enfrentar a fila, você vai ter um café da manhã no VIP Lounge, é isso aí? Não, é um restaurante que é exclusivo só para os convidados VIP. Um restaurante exclusivo só para os convidados VIP. Depois você vai ter acesso ao backstage de uma das atrações, são 10 atrações, que ela vai te levar direto para as principais atrações. Depois você almoça junto com os VIPs também. Uma experiência completamente diferenciada, isso é muito legal. Só que essa experiência super diferenciada custava quanto? 500 e poucos, né? É, 563. 563 dólares, quer dizer, a gente foi atraído por 170 dólares e estava quase negociando ali os 500 e poucos dólares. E ele também falou, não, não, peraí, beleza, entendemos, vamos ficar então com o intermediário. Porque aí o intermediário ficou mais barato frente ao VIP, mas o básico de 170 dólares já ficou barato demais, já ficou muito ok, mas pô, dá para ir um pouquinho mais longe. Isso é muito bacana, essa é a mágica do Upsell. Porque eram três produtos, o produto básico, o produto 170 dólares, o produto express, 350 e o produto VIP, 10 pessoas num grupo exclusivo, por 550, sei lá, 530. Só que a gente veio pelo produto mais barato, ele ofereceu esse, a gente aceitou, ele ofereceu esse, a gente aceitou, depois a gente voltou e comprou esse, mas não comprou o primeiro, comprou o intermediário. Isso é lindo, isso é realmente muito bonito. E, cara, muito legal. Um senhorzinho super simpático, explicando a gente com toda, toda tranquilidade, toda calma, me dando risada. E adorei, quase agradeci. Quase não, agradeci, na verdade. Obrigado, muito obrigado por ter me vendido. Foi muito legal. Muito bacana.